No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre o grande zagueiro que está na lista do Grêmio, é uma grande prioridade e também de um jogador que já está com as malas prontas, se preparando pra ir embora do Imortal Vamos lá então, antes de mais nada quero lembrar pra vocês da ntgimports.com.br Vai lá e compra tua camisa do Imortal Tricolor Isso mesmo, usando o cupom NOTEG tu ganha ainda 10% de desconto e o frete é grátis pra todo o Brasil A camisa branca, a nova do Tricolor, já tem lá, então corre, link na descrição e no comentário fixado, tu não vai te arrepender Preço imbatível Gurizada, vamos lá então, vamos falar sobre Yermina Zagueiro que já jogou pelo Palmeiras, o zagueiro que já foi pro Barcelona, já jogou no Santa Fé, na Fiorentina Então, este é o zagueiro que o Grêmio estaria negociando, na verdade está negociando Uma afirmação de Pedro Ernesto Bernardinho, hoje no sala de redação, lá da Gaúcha Jogador de 29 anos, que... de coração, gurizada Pra quem não conhece ele É um ótimo zagueiro É um jogador com números incríveis Quando teve a sua passagem pelo Palmeiras aqui, todo mundo inclusive ficou achando estranho, né, a saída dele E até agradecendo, porque ele era um baita zagueiro Era um baita zagueiro É um baita zagueiro, na verdade, não era, ele é um baita zagueiro Então agora o Grêmio está tentando a contratação dele, porém pra metade do ano, né, ele só pode vir na metade do ano Então, o Mina, que estava no Fiorentina por seis meses, o zagueiro então se transferiu pro Cagliari Mesmo time que o JP Galvão jogou Que venceu a disputa com o Porto de Portugal Por sua contratação na janela de transferência, na última janela de transferência A que teve agora, no início do ano Então, Mina, que está no Cagliari E o Grêmio já está buscando pra contratar ele É um defensor de técnica Qualidade técnica Não é um zagueiro brucutu É aquele zagueiro que tem qualidade técnica Inclusive ele tem passagem pela seleção colombiana 47 jogos, tem 7 gols Ele tem 1,95m de altura E traz, entre as suas principais características, a posição física Então, comparando com Kahneman e Jeromel Que está tendo uma deficiência física e também técnica O Mina contempla os dois É um jogador físico e também técnico É um jogador completo e não é velho É um jogador consideravelmente novo Não novo, mas uma idade ok 29 anos não é velho Então, seria um grande nome Inclusive é um jogador que eu já pedi há um tempo atrás Mas muitos que conhecem o Mina também pedem ele há muito, muito tempo Então, Mina está na mira do Grêmio Está sendo aí negociado E deve ser o novo reforço do Imortal pra próxima janela E também temos a informação do Galdino, né? O próprio Pedro Ernesto falou Que o Grêmio estaria, então, negociando com Galdino Com o futebol mexicano Que também estaria saindo apenas na metade do ano Até porque a janela só abre, né? Pra fora do país na metade do ano, ó Então, o Galdino deve estar saindo pro futebol mexicano E o Mina chegando aqui no nosso imortal tricolor O que vocês acham desse jogador Yeri Mina? Cara, pra mim, excelente reforço Excelente reforço Ele foi a recém pro Cagliari Mas o Grêmio, com certeza, tira ele do Cagliari Fácil Jogar uma Libertadores, um time de expressão É óbvio que o Grêmio traz esse jogador Então, vamos esperar que ele venha O valor de mercado dele hoje, tá? Segundo o Transfer Market É em 5 milhões de euros 5 milhões de euros Hoje o valor de mercado dele Mas tudo é negociável, né? Beleza? Curiosada, vamos que vamos Até o próximo vídeo Lembrando também que hoje tem Libertadores da América E amanhã tem Duda Garbi Lá no Papo Copeiro Vou deixar aqui o linkzão brabo Pra vocês irem lá Ativar a notificação Já deixar o like Que amanhã, 19h30 No Papo Copeiro Estaremos ao vivo com Duda Garbi Abraço, valeu Falou Fui!